E quanto tempo tem a tua empresa? A minha empresa, ela tem 27 anos de mercado. E quantas vezes você tentou implantar ou estruturar a área comercial, nesse tempo todo? Ah, no comecinho, eu tinha um amigo que veio comigo, aí ele me fez, fechou boa parte dos contratos, né? E depois, quando ele saiu, eu fiquei um tempo sem. Na verdade, eu tive durante esse tempo, 27 anos, eu tive três vendedores só, mas um departamento mesmo estruturado, igual eu tô implantando agora, nunca tive. Legal. José, quanto tempo você acha que sozinho você iria conseguir implantar isso tudo? Ah, não, difícil. Quer dizer, nós temos um produto bom, só que é pouco conhecido, né? As pessoas não conhecem, então... E demorar muito, é inviável você fazer sozinho, aí fica inviável de fazer. Uma coisa que você me ajudou mais é aquilo, é mudar a cabeça, tirar, parar de programar, entendeu? Porque você tá lá, você tá programando. Eu programo até hoje, mas eu tenho a consciência que eu tenho que largar, tirar a mão da massa, entendeu? Então, isso daí foi uma ajuda, que o seu curso, a sua ajuda bastante. Mas você tem que estar com aquela mentalidade. Olha, eu vou ter que passar isso daí. Muito bom. Eu não tenho nem essa resposta pra dar pra você. Acho que não teria como implementar, não teria. Sozinho você não consegue fazer. Eu tenho também um programa deles também, bom também, investimento bacana, que eles dão uma orientação em todas as áreas. E tem um setor que é o comercial. Mas assim, comparado com o seu, é tipo, meu, muito bom, muito bom. E quem tá ouvindo aí no YouTube e não teve essa ideia, eu não tenho essa percepção, eu vou te falar, é o melhor custo-benefício, assim, disparado, disparado.